A LENDA DE CORA Por páginas seguintes, contam com Mako e Bolin visitando um velho amigo da tríade e Korra e Tenzin confrontando o presidente Raiko. Confira! A LENDA DE CORA A trilha sonora utilizada nesse vídeo está no box de descrição. Confira a notícia completa em nosso portal, curta nosso vídeo, compartilhe com os amigos e coloque nos comentários a sua opinião sobre essa nova notícia. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!